Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos qual foi o maior matemático. Inicialmente, temos que deixar bem claro qual é o significado dessa pergunta. Vou dar exemplo, colocando aqui dois nomes, Euclides de Alexandria e Ramanujan. Se eu for pensar em termos de publicações, Euclides foi mais importante. Ele escreveu o livro Os Elementos, que durante muitos séculos, praticamente estudar matemática significou estudar esse livro, que trazia toda a matemática básica grega. Mas, o indiano Ramanujan foi muito mais genial. Ele tinha uma capacidade de entender padrões numéricos como nenhuma outra pessoa. Então, é o seguinte. Esta pergunta tem duas interpretações. Qual foi o matemático mais importante para a própria matemática? Ou seja, aquele que deixou publicações que foram muito importantes para o desenvolvimento dessa ciência. Outra é eu pensar assim, ó. Qual foi o matemático mais genial? Aquele que tinha a capacidade de resolver os problemas mais difíceis do seu tempo e, além disso, desenvolver teorias que foram revolucionárias. Neste sentido aqui, Euclides foi mais importante, Ramanujan foi mais genial. Bom, quando eu quero dizer qual foi o maior matemático, eu estou pensando é esta aqui. Saber quem é aquele mais inteligente, o que resolve os problemas mais complicados, o que criou uma grande teoria? De qualquer maneira, vou começar resolvendo esta questão aqui. A de saber aquele que foi o mais importante para a própria matemática. Bom, pensando nas duas perguntas, nós praticamente sempre chegamos a quatro nomes. Arquimedes, Newton, Euler e Gauss. Então, os vencedores serão tirados daqui. Para falar a verdade, o justo é dar empate para todos eles. Mas digamos que eu realmente queira escolher um para colocar aqui e um para colocar aqui. Mais importante, Euler. Por que Euler foi o matemático mais importante? Foi o que mais publicou. Uns 900 artigos. Deixa eu dar exemplo de 5 desses 900 que ele tenha trabalhado. Euler resolveu o problema da basileia. Encontrar quanto que vale esta soma aqui. Esse problema é importante porque os grandes matemáticos do seu tempo, lá os anos 1700, tentaram e não conseguiram. Ou seja, isso mostra que o seu conhecimento de matemática era bem alto, capaz de encontrar a solução de um problema que os outros matemáticos todos não conseguiam. Então, quando nós estudamos na escola a matemática do ensino médio, percebemos que ela é organizada em funções. Você estuda o capítulo de funções afins, funções quadráticas, funções trigonométricas, funções exponenciais, funções logarítmicas. Essa ideia de organização da matemática, além de praticamente toda a notação que nós usamos hoje em dia, é do Euler. Basicamente, o que nós estudamos na matemática hoje em dia, é uma continuação natural do trabalho do Euler. Existe na física uma parte que se chama mecânica, aquela que trata das velocidades, das acelerações. Euler foi quem entendeu como pegar o cálculo diferencial e integral, aquela coisa das derivadas e integrais, para explicar a mecânica. Existem as equações diferenciais ordinárias, que servem, por exemplo, para se estudar o crescimento de uma população. A maior parte dos métodos de EDOs, que se vê em um curso de graduação, foi desenvolvida por Euler. Euler, ele foi quem desenvolveu a teoria dos grafos, que atualmente é muito utilizada pelo pessoal da ciência da computação. Então, aqui, teorias que Euler desenvolveu, e eu o coloco como sendo a resposta desta pergunta. Agora, eu vou procurar o mais genial. Vou fazer por descarte. Desses quatro aqui, eu vou cortar Arquimedes. Mas Arquimedes foi um certo azarado. É que ele é lá dos anos 200 antes de Cristo. Ele estava na época errada. Ele nasceu cedo demais. Para entender Arquimedes, você tem que pensar assim. Imagina uma criança que você sabe que é genial. Só que vivia em uma época em que só existia a matemática do ensino fundamental. Então, por mais que ela fosse uma criança muito inteligente, o mundo ainda não está preparado para receber um cérebro tão avançado. Então, Arquimedes, essencialmente, tinha que inventar tudo aquilo que ele precisava. Porque a matemática ainda estava muito básica. E o seu cérebro poderia ter produzido muito mais, se ele não tivesse nascido em uma época tão antiga. Deixa eu dar exemplos de trabalhos de Arquimedes. Arquimedes foi a primeira pessoa a, de fato, entender como se calcula a área de uma figura curva. Como, por exemplo, a área da circunferência. Ele foi o primeiro a, de fato, entender como se calcula. A área de uma elipse. Isso aqui é uma parábola cortada por um segmento. Ele entendeu como se calcula essa área. Arquimedes foi quem calculou a área total e o volume de uma esfera. Ele é de uma época tão antiga que, certa vez, ele precisou resolver um problema e, para isso, teve que inventar um sistema de numeração. Então, era tão precário o que se tinha que o desenvolvimento da sua matemática foi prejudicado. Faz uns bons anos que eu estudo latim e eu comecei a fazer esse tipo de estudo porque eu gosto de ler Newton e Euler diretamente do original. Estou falando de quem é o mais genial. Eu consigo ler os trabalhos do Euler. Quando eu pego os trabalhos do Newton, eu quase nunca consigo entender. Porque quando eu pego os textos do Newton, eu percebo que as linhas de raciocínio são muito avançadas. É difícil de acompanhar o que Newton estava pensando. Então, tendo em vista que eu consigo acompanhar o raciocínio do Euler lendo os seus artigos e eu não consigo acompanhar os do Newton porque ele tira muitas sacadas, sabe-se lá de onde? Eu considero que Newton foi mais genial. Newton produziu o cálculo diferencial e integral. Esse é o nome que nós damos atualmente. Para ele, era o que ele chamava de método dos fluxões e fluentes, que é essencialmente a base da matemática avançada. De todos esses, quem inventou a teoria mais importante foi o Newton. Só que, de maneira independente, Leibniz também desenvolveu essa teoria. Na verdade, quando nós estudamos cálculo diferencial e integral na faculdade, o que estamos estudando é o cálculo que Leibniz inventou. O do Newton nós não usamos. Newton certamente foi a pessoa com a maior capacidade de resolver problemas matemáticos da sua época. Os seus estudos de matemática são dos anos 1600. Como comparar Newton e Gauss? Ambos tiveram o mesmo nível de genialidade matemática. Só que Newton tinha muitos outros interesses. Além da matemática, que ele estudou, na verdade, por um período muito curto, ele tinha grande interesse na física, na alquimia e na leitura da Bíblia. Newton gastou várias décadas, de maneira muito inútil, em alquimia. Eu digo inútil, porque ele nasceu em uma época em que não existiam laboratórios de química. Então, não adianta você se esforçar um monte em estudos de alquimia, se não existiam os aparelhos tecnológicos para fazer esse tipo de pesquisa. Para a química, Newton estava muito deslocado. Isso aqui é uma época muito cedo na humanidade para tentar resolver esses problemas. Ele tinha que nascer mais perto de agora, quando se tem equipamentos sofisticados. Então, comparando esses dois, é muito notável o seguinte. Os dois foram geniais na matemática. Só que Gauss estudou o assunto pela vida toda. Isso significa que ele produziu muito mais resultados. Newton não produziu tantos resultados porque não quis. Ele quis se dedicar a outros assuntos. Então, entre Newton e Gauss, eu fico com Gauss para dizer que ele foi mais genial. Porque se dedicou muito mais tempo, então teve um conhecimento muito maior. Mesmo comparando que eles nasceram com muita diferença de tempo. Aqui anos 1600, 1800, mas Gauss fez tudo o que daria para se fazer para quem nasceu no seu tempo. E Newton poderia ter feito mais se se dedicasse mais anos de sua vida a esse assunto. Vou colocar aqui, Gauss, e deixa eu falar um pouco sobre Gauss. Vou trazer cinco teorias que ele trabalhou. Gauss resolveu o seguinte problema. Vou pegar aqui um ponto. Puxar aqui um comprimento de tamanho 1. E agora eu vou levantar uma perpendicular. Que é lado de um polígono regular de 17 lados. O polígono está aqui. Eu não vou saber desenhar direito, mas imagina que tem um polígono regular aqui. Com 17 lados. Encontrar esse tamanho foi um problema que por uns 2 mil anos não se soube resolver. Até que Gauss encontrou a solução. Então você nota que ele resolveu um problema que os outros matemáticos não souberam encontrar a solução. A tese de doutorado de Gauss foi a demonstração do teorema fundamental da álgebra. É o resultado que diz quantas raízes um polinômio tem. E este resultado é extremamente importante. Nós costumamos dizer, por tradição, que a tese de doutorado de Gauss foi a mais bela tese de doutorado apresentada. Gauss foi quem de fato estudou os números primos. A teoria dos números, quando ele começou a estudar o assunto, de fato se desenvolveu muito. Gauss foi quem desenvolveu a maior parte dos resultados de geometria diferencial. Diferencial, que é o estudo da geometria utilizando-se as ferramentas do cálculo diferencial e integral. Um aluno do Gauss, Riemann, generalizou o principal resultado de geometria diferencial que Gauss produziu. E surgiu a geometria rimaniana. A geometria rimaniana é a matemática que se usa para fazer a teoria da relatividade geral de Einstein. Então, essencialmente é aqui que nasce a matemática necessária para se explicar o universo em grande escala. Gauss produziu uma técnica para se determinar a órbita de um asteroide. E essa técnica era muito melhor do que as técnicas que existiam em sua época. E foi o maior sucesso entre os astrônomos. Ele era muito famoso por ter desenvolvido essa técnica de se determinar a órbita de um asteroide. Então, aqui está a resposta para o matemático mais importante. A resposta para o matemático mais genial. Coloca ali nos comentários, por favor, se você concorda ou discorda. É claro que isso aqui é subjetivo. Mas a minha resposta tem um valor bem importante. Porque eu sou uma das poucas pessoas que, de fato, lê esses autores do original. Então, eu tenho uma certa autoridade para dizer a resposta que eu considero válida. Mas estou muito aberto a ler os comentários de vocês para nós discutirmos se temos ou não divergência nas opções. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.